Bom dia, pessoal! Hoje a gente acordou mais cedo porque a programação vai ser especial. Vamos animar a vida desse menino aqui. Vamos esquiar! Estamos começando mais um vlog aqui no canal, devidamente equipado e diretamente do Cerro Catedral, em Barilote. Hoje vai acontecer o seguinte, Dudinho vai esquiar pela primeira vez em um centro de esqui e a gente vai filmar tudo isso. Vamos dar risada dos tombos, vamos se divertir. Estamos aqui, olha a esquiadora. Olha a pinta, olha a pinta. Se essa mulher não tem pinta de esquiadora, eu não sei quem tem. Mauíse está ali. E o que acontece é o seguinte, a gente está em uma pista iniciante aqui embaixo, que tem um carpetezinho que sobe a galera. E então a gente vai começar o dia por aqui para a Duda se acostumar com os skis que ela vai usar. Ou a Duda vai acabar passando o dia por aqui mesmo, galera. E aí depois a gente vai subir para as pistas mais avançadas. E aí? Bora lá. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A Deodinha está ficando mais confortável, então aos poucos a gente vai subindo essa pista de iniciante, deixando ela mais confortável E aí quando estiver tranquila, segura, aí a gente pega o teleférico e sobe lá pra cima pra pegar as pistas mais difíceis Mas vamos seguir por aqui por enquanto A Deodinha está confortável, fiz uma avaliação e acho que está pronto O que você acha, meu amor? Eu acho que não, mas vai Então agora a gente vai subir um pouco mais pra pista mais avançada um pouquinho Vamos pegar o teleférico A verdade é que ele está doido pra dar uma baixadinha, né? Também, mas com responsabilidade Sim Então agora vamos pegar o teleférico, a primeira vez que tudo vai pegar o teleférico Vamos lá E é legal falar que, cara, o centro diz que tem uma estrutura muito legal, né? E eu achei que fosse no meio do nada Tem toda, tem um monte de, tem tipo uma vilinha aqui com um monte de cervejaria E eu já estou pensando na cerveja que eu vou tomar depois daqui Primeiro teleférico Só a subida no teleférico já foi um desafio, gente Agora a gente está, vamos subindo aqui A vista é surreal do Cerro Catedral porque você consegue ver os lagos da região É muito bonito mesmo E tem uma subidinha, está ficando um pouco mais frio E aí a Deodinha vai encarar umas pistas mais avançadas agora A gente está ficando um pouco mais frio Tchau. Música Chegou o momento triste. A gente vai se despedir. O Alê cansou de mim, gente. Ele desistiu de mim, viu que não tinha futuro e mandou eu ir sozinha. Então agora o Dudinho vai ficar aqui na pista de baixo. Eu vou subir com o Maurício lá pra cima. Mostrar pra vocês um pouco das pistas mais avançadas do Cerro Catedral, então. Música 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 Olha a vista aqui de cima. Subimos do teleférico Punta Nevada. O dia tá limpo, dá pra ver todos os lagos aqui atrás. Música Maurício tá nervoso, que é esse que há, né Maurício? Música Música Agora eu vou mudar pra GoPro pra vocês verem a vista da descida. Música 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 Tô numa pista aqui, olha, que eu olhei lá de baixo, parecia ser muito boa de esquiar. E aí cheguei aqui na parte de cima, fora de pista, olha, dos deuses, pra quem sabe, pra quem curte esquiar, né. Música A neve tá boa, fofinha, e agora vamos cruzar no meio das rochas, espero que vocês consigam ver pelo capacete, vamos lá. Música 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 A CIDADE NO BRASIL O Maurício ficou de cinegrafista aqui embaixo, enquanto eu desci, muito bom, olha lá! Seguinte pessoal, o Ale me deixou aqui sozinha, aí eu resolvi subir o lift porque eu já tava confortável com a pista lá embaixo e tô aqui, uma delícia descer, essa pista muito gostosa e parei aqui porque olha a vista! Não podia ser sem perrengue, né? O impossível aconteceu e eu me perdi. Chegou lá o momento que a pista ou dava por uma pista que tava com terra e aí eu imaginei que não fosse por ali ou dava por uma subida. E aí eu tô subindo aqui porque eu falei, ah, ali deve ter alguma pista, né? E aí eu tô tipo uns 20 minutos subindo e não vejo ninguém e nenhuma pista. Mas eu tô vendo estacionamento ali na frente, o que que eu vou fazer? Eu vou baixar de esquida aqui tudo que eu subi e vou descer pelo estacionamento e aí vou subir de novo no lift. Em algum momento eu me perdi, não sei como. Bom, pessoal, como vocês podem perceber, eu cheguei descabelada, mas eu cheguei viva. Deu certo a descida ali no caminho, foi rapidinho e tô aqui esperando a Le voltar. Tá ali, ó. E aí? E essa cara de felicidade? Acordando aqui pro nosso segundo dia de esqui. Pô, cansados, mas enfim, felizes. Eu tô, cara, tô rindo demais. Ontem foi um dia muito legal. E hoje Dudinha vai fazer aula. Cara, fazer aula é importante pro professor ir passando os macetes que talvez eu não conseguisse passar. Então, o tempo tá meio louco aqui. A previsão do tempo diz que hoje vai estar nublado durante a manhã, mas a tarde vai abrir. Então, a gente vai fazer isso. Eu vou acompanhar Dudinha nas aulas dela pela manhã e a tarde. Então, eu vou subir pra explorar esse centro de esqui como nunca. E, claro, mostrar tudo pra vocês. Bora lá! Tchau! 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 Eu tô achando que tá sendo legal, eu tipo assim, eu tô ficando com mais segurança assim, sabe, eu acho, de ter uma pessoa Mas a real é que o Aleijá me tinha dado várias dicas boas, né, meu amor? Puxa saca! Mas tá sendo legal ter suporte de alguém assim, que conhece a situação de ski também A gente tá pegando o lift então, subiu, rodou, ficou o professor da Duda, tá... Falou que eu tô preparada Tá preparada, então vamos ver E agora que terminou a aula da Duda Eu vou subir sozinho, tô no teleférico que chama de sexta, por aí Tô sozinho, não tem absolutamente ninguém Vantagens de esquiar no dia de semana Tchau! 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 Eu cheguei aqui no carro, vi o Alay descendo ali, ele deve tá chegando também, ele subiu pra ir pras pitas mais altas E o carro tá aqui intacto, perfeito, esperando a gente do ladinho, cara, o lado bom de viajar de um motorhome é isso, é muito cômodo. E o ski acabou aqui, tava bom, mas era isso. E cara, uma das coisas mais legais dessa viagem de motorhome é poder terminar o ski, pegar ele na mão e o motorhome tá aqui no estacionamento do lado. E aí, como é que foi? Fala bom. Fala bom? Vamos montar uma cervejinha? Vamos. Cervejinha dos Vitoriaus. Bora lá então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se dependesse do Ale, esse vídeo terminaria por aqui. Mas eu resolvi interferir nesse vídeo porque ele não tá mostrando a realidade. O Ale tá aqui atrás editando pra vocês o vídeo que tá indo no ar, mas eu esquiei alguns dias depois desses aí que vocês me viram fazendo uma aula. Então eu acho que eu deveria mostrar a minha melhor performance de esqui pra vocês não acharem que eu sou mais aquela principiante. E eu queria pedir pra vocês comentarem o que vocês acharam da Dudu esquiando. A última palavra aqui em casa é a minha, né? Sim senhora. Então vamos colocar a Dudinha evoluindo no esqui, mostrando todas as suas habilidades pra terminar esse vídeo. Tchau, tchau. E esse vídeo então fica por aqui. Se você chegou até aqui, deixa o seu joinha. Se você achou que a Duda manda bem, comenta. Comenta, gente. Se você achou que ela mandou mal, também comenta. Não, não comenta não, se você não achou. Mas enfim, muito obrigado por acompanhar o vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E a gente vê vocês no próximo vlog. A gente vê vocês no próximo vlog. Tchau. E ano que vem eu vou estar nas pistas pretas.